Música Fala meus irmãos, tô ótimo com vocês E esse vídeo de hoje é como fazer os movimentos do Raider Você deve estar se perguntando por que eu tô com essa roupa aí, parecendo maluco Ficou maluco, o que aconteceu? Calma irmão, não é assim que fala Tô brincando também, tô exagerando Mas esse chapéu, meu irmão mais velho Que não aparece nos nossos vídeos Depois eu vou ver se ele começa a gravar com a gente, alguma coisa pelo menos Ele viu esse chapéu quando tava vindo de moto No sinal, aí comprou lá com um cara E ele trouxe e falou, cara, grava o vídeo do Raider Esse chapéu existe pra isso Então eu tô gravando esse vídeo aí Foi muito difícil, cara, um calor Pareceu uma foca derretendo no meio do deserto Toda hora esse chapéu saia, batia na minha cara A corda prendia, faltava, sei lá Levar meu pescoço junto, cara, foi muito difícil Vai chorar Um calor, velho, ele tava soando igual um porco ali Meu irmão depois ainda vestiu a minha roupa Troquei dessa roupa aí pra ele, toda suada Cara, foi uma dificuldade que Ah, enfim, se você aí Que está com suas mãozinhas bem, né Tranquilas e tal Puder deixar pelo menos um comentário aí Deixa eu ver se é uma grande ajuda, né Enfim, olha lá o chapéu vando na minha cara Depois eu vou comentar com vocês passo a passo Esse vídeo é só pra tirar uma brincadeira aí, né Fazer graça Você manja da zoeira, hein Então, não é um vídeo pra ser levado a sério, né Pelo amor de Deus, quem vai levar a sério um cara que tá com Uma roupa de Raiden do Paraguai Mas, enfim Os movimentos são bem legais, são movimentos básicos Nada que a gente nunca tenha gravado no canal, né Enfim Mas, só porque tá com a roupa de Raiden aí, nossa Talvez esse vídeo dê alguma relevância aqui pro nosso canal O miserável é um gênio Tá, tô brincando também Tô exagerando bastante nesse vídeo Eu vou comentar com vocês daqui a pouco Mais pra frente, passo a passo O nome de cara, movimento Um aviso bem rápido pro pessoal que tá Pedindo aí há bastante tempo Na verdade, tem muita gente pedindo, né Mas aparece uma pessoa ou outra Comentando Sobre os vídeos de espacate, né Eu vou trazer novos vídeos, tá Em vez de fazer, sei lá Novas atualizações Novas atualizações Em vez de fazer atualizações, né De exercícios Eu vou fazer meio que um compilado, tá Vou pegar os melhores exercícios Melhor, eu vou pegar tudo E vou fazer um resumo em um vídeo, tá Um vídeo meio que Que vai servir como um vídeo fixo Do canal sobre espacate Meio difícil de explicar Porque eu falei tudo trocado aqui Mas, enfim Nosso Insta tá na tela Pra quem tiver interesse em trocar uma ideia Insta pequeno, tá Nada demais Nosso canal já é pequeno Então imagina o nosso Insta Nosso Telegram Que é pra onde tem as aulas Os cursos de espacate De chutes Artes marciais Eu vou deixar nos comentários aqui O link do Telegram Vamos lá O primeiro movimento aí seria O Arrow, né Que meu irmão gravou Ficou bem legal Eu pedi pra ele gravar Porque ele é bem mais Ferinha em fazer saltos Essas coisas do que eu, né Eu fico mais na parte de chutes Eu consigo até fazer o Arrow Mas não é tão legal quanto ele, não O Hulk Kick O chute frontal também Eu coloquei Pra que eu coloquei esses movimentos? Primeiro porque ele faz E segundo porque São movimentos básicos, né Então se você é menorzinho São movimentos que você vai conseguir Fazer aí de primeira, tá Faz um alongamento, claro Vale lembrar que esses movimentos Estão na versão tricking O que isso quer dizer? O que é tricking, né Seria tipo Bases de uma questão mais Esquece E depois você pesquisa aí Responda direito Eu tô sentando Eu não quero pra você Mas seria focado Pra uma visão diferente De competição Ou defesa pessoal Que é coisa que a gente grava Aqui no canal Tem uma playlist Pra movimentos de defesa pessoal, tá Mas o vídeo de hoje Tá voltado pra tricking Então você pode treinar De forma livre, tá Na execução que você quiser Na base que você desejar Em seguida vem a armada pulada Que ela é dupla Mas eu fiz o jackknife aí Porque eu não tava conseguindo Fazer a armada Duas vezes no ar, tá Enfim, né Vai dar um desconto, né Essa roupa aí também Tava difícil de gravar Até andar É, tá bom Então, enfim É um milagre Esse vídeo tá saindo Em seguida vem o 540 Até um aviso rápido Eu nem sabia que ele fazia o 540 Eu gravei E depois eu fui ver na edição Passou um motoqueiro aqui Pra atrapalhar o vídeo Todo vídeo tem um motoqueiro atrapalhando Mas vamos seguir Eu ia gravar do Raiden Do primeiro jogo, né Do Super Nintendo Eu falei, ah, vou colocar o 540 Como bônus Depois eu fui ver que ele fazia o 540 Que tinha esse novo Raiden aí Desse novo jogo Enfim, cara, né Eu tô bem desinformado O meu único console aqui É o PS2, né Então você já deve estar Imaginando o nível Que eu não faço a menor ideia Do que tá saindo de novo Por aí Em seguida vem os movimentos Como o B-Twist E tal Que eu coloquei só como bônus Todo vídeo eu coloco isso também Foi uma dificuldade pra aprender Eu falo, ah, vou colocar no vídeo sim Foi difícil só pra atirar Tô brincando Não foi tão difícil, né Mas deu um trabalhinho ali pra atirar Então eu tento sempre colocar nos vídeos Fica chamativo Os mortais aparecem, né No Mortal Kombat Não, tô brincando, né Por causa disso Não tem graça, cara Mas ele faz mesmo Mortal pra trás Mortal pra frente, né Eu ia colocar até os movimentos Dos filmes, né O filme bem antigão lá Pra galera que já assistiu O primeiro, o segundo Mortal Kombat, né Aquele filme Enfim, acho que o pessoal Mais de novo não vai fazer nem ideia Mas pra quem já assistiu Vai lembrar Ele faz uns flicks lá Tem uns movimentos bem legais Eu acabei esquecendo de colocar as cenas E eu provavelmente não vou colocar Na edição mesmo Então Pra quem lembrar Lembrar Pra quem lembrar aí Lembrou Pra quem não lembrou Assistir lá o filme, é bem legalzinho, tá Mas é antigo, né Então talvez vocês Acabem não curtindo O pessoal mais novo aí Enfim Aí vai ficar um compilado O que eu recomendo Pra quem caiu de paraquedas Poxa, eu queria ter Pelo menos uma base, né Eu brinco com casa e tal E movimentos Eu gosto de estar treinando Algumas bases Movimentos acrobáticos Às vezes a pessoa até treinou algo E quer só tirar a parte acrobática, né Que é mais voltada para o tricking Começa pelos movimentos básicos Que não tem muito giro Não tem muito pulo Porque você pode dominar O feijão com arroz ali, né De chutes E aí depois você vai evoluindo, tá Não é legal você começar pulando Girando Porque você vai acabar Se machucando, né Ou se irritando demais Por errar o movimento, tá Nossa, cara Tô rolando aqui a língua pra falar Sei lá porquê Acho que eu tenho que Tomar um café ali Alguma coisa Pessoal Qualquer dúvida Comentem aqui Os movimentos são hoje Só pra tirar uma brincadeira aí Enfim Se puder comentar algo Pra dar uma força Vai ser Eu agradeço de coração Porque foi bem ruimzinho Pra gravar esse vídeo, né Mas enfim Esse chapéu cumpriu a sua função aí Agora eu vou aposentar Vou colocar ele aqui na parede Porque sinceramente Meu amigo A dificuldade Eu acho que Não sei o que foi o pior O chapéu Ou essas roupas aí Que a gente inventou de colocar Mas enfim Faz parte, né Pra quem tiver interesse Em pedir algum outro movimento Algum outro vídeo De algum outro personagem Comentem aí também, tá Eu vou ver aqui O que que eu faço Provavelmente eu não vou Usar de novo Essas roupas aí Pra fazer graça Porque Não, também tô exagerando, tá Pode ser que a gente grave Alguma coisa assim depois Pra tirar uma brincadeira e tudo Mas eu não sei muito não, tá Foi bem Bem complicadozinho Pra gravar Um outro aviso Pro pessoal que tiver interesse Nas aulas pelo Telegram Poxa Eu quero aprender a chutar Eu não tenho nenhuma base Quero aprender movimentos Do trick Em saltos mortais Quero abrir espacate Quero ter movimentos De flexibilidade, né De coluna Contacionismo Ou base só de No chaco De armas Enfim Chama no Telegram, tá Eu vou deixar o link Aqui nos comentários Eu sempre esqueço De deixar esse link Desculpa aí pro pessoal Que às vezes Chega lá no Insta, né É por isso que eu sempre Deixo o Insta na tela Porque caso eu esqueça De colocar alguma informação Aqui na descrição Nos comentários Você pode ir lá por lá, tá Fique com Deus Muito obrigado pelo apoio Espero que vocês tenham curtido o vídeo Vídeo mais na brincadeira Pra galera se divertir Se não curtiu Enfim Fazer o que Valeu pessoal Fique com Deus Tchau 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 Tchau